A mastite bovina ou mamite é a inflamação do tecido da glândula mamária. Essa inflamação pode ocorrer independentemente da causa, devido a um trauma, a uma lesão no ubre e até mesmo agressão química. A ocorrência desse quadro está ligado a contaminações por micro-organismos de um ou mais quartos mamários via ducto ou o teto da vaca. A mastite geralmente é causada por bactérias, mas também pode ocorrer devido a fungos ou leveduras. Já começa pelo processo de higienização local. Em primeiro lugar, você tem que higienizar o local. Existem várias maneiras de higienização. A gente indica calvige, criolina, outros produtos, iodo. Existem vários tipos. Você tem a higienização do local e depois tem a higienização das tetas, o preparo. Quando você vai tirar o leite, você tem que fazer essa higienização através de iodo. Se for mecânico, você tem que ter todo aquele processo técnico de fazer aquela higienização para que não venha contaminar todo o rebanho. A mastite, segundo Jair, se desenvolve em dois quadros, o clínico e subclínico. A melhor saída é a prevenção. O quadro subclínico é aquela mastite que o produtor não consegue ver o dano que já está instalado através daquela bactéria. Aos olhos nuos, ele não consegue. Então, por isso que há uma prevenção, como saber se a vaca está com mastite. E a mastite clínica, ela apresenta visível, inchaço, vermelho na teta. A vaca já fica incomodada. Na hora que o biseu vai mamar, ela já começa a incomodar. Quando você vai tirar o leite, ela já começa a sentir aquela dor e inchaço. E aí o leite também já começa a sair pastoso, avermelhado. E aí essa é uma mastite que ela já está bem instalada. Isso aí existe forma de antibiótico, de tratamento para combater essa bactéria. O mais correto é você detectar a mastite subclínica. Então, se colhe o leite, coloca na raquete, coloca a solução CMT e aí você vai identificar se ela já está com mastite ou não. Ela tendo com mastite, você já entra com tratamento, já é para a cura daquela mastite. Então, a possibilidade de cura, ela é muito grande. Agora, quando se instala uma mastite clínica, dependendo do estado dela, você pode até curar a bactéria, curar a infecção. Jair, que já tem uma boa experiência e contato com o produtor rural, diz que infelizmente já viu casos onde produtores perderam matrizes leiteiras pela falta de cuidado. Geralmente, quando você compra umas vacas, quando você compra um rebanho de outro agricultor, de outro produtor, você tem que analisar muito a situação local de higienização, acompanhar. Porque, às vezes, você está trazendo um rebanho para a sua propriedade que ele já está contaminado.